Dona Maria se emociona ao dizer que o grande sonho é ver os filhos formados. Eu queria ter me formado, eu queria ter a oportunidade de ter estudado, eu não tive. Eu vim de uma roça, eu vim de um sertão seco lá da Bahia, então assim, minha vontade era ter estudado, ser alguém na vida. Então eu não tive, então eu venho lutando para que os meus filhos consigam chegar a um lugar que eu não consegui. Nós contamos a história dela pela primeira vez no ano passado. Maria Aparecida é catadora de recicláveis e foi assim que ela criou os quatro filhos. Foi coletando livros usados no lixo que ela ajudou na educação dos filhos. A grande recompensa veio quando dois deles, Moisés e Milene, foram aprovados em cursos de medicina em universidades federais. Ele na UFG e ela na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Araguaína. Era a realização de um sonho. O esforço que eu estou fazendo é por ela. Por ela, para dar uma vida melhor para ela, para os meus irmãos, para ajudar todo mundo, a família. Mas a aprovação no vestibular era só um dos obstáculos. Faltava o dinheiro para manter a filha em outro estado, já que a família é pobre. E para piorar, Dona Maria está em tratamento contra um câncer. Depois da matéria, muitas pessoas e empresas se colocaram à disposição para ajudar a família. Mas um ano depois, as dificuldades voltaram. As pessoas, no primeiro ano, contribuíam, ajudaram. Eu sou muito grata a Deus por eles, ter ajudado. Só que no final do ano, deu uma cessada, né? Do ano passado para cá, além de algumas ajudas terem se encerrado, e a Dona Maria é muito grata a essas pessoas, para piorar, ela perdeu o auxílio doença que recebia do INSS. Esse benefício foi cortado. Apesar de ainda estar em tratamento contra o câncer, ela não teve outra opção a não ser voltar a recolher alguns objetos na rua para vender como sucata. Só que a conta não fecha, né? O que a senhora consegue ainda é muito pouco para manter a sua casa, a casa da Milene lá no Tocantins. Não dá, né? Não dá, não dá a pegar, porque o custo é muito alto, né? Tem um custo... E mesmo juntando tudo que possível, não tem condição nenhuma de estar mantendo, né? Por conta dos problemas de saúde, Dona Maria tem dificuldade para trabalhar. Ela mal tem forças para arrastar uma cadeira. Vendo o sofrimento da mãe, a filha propôs uma solução drástica, trancar o curso de medicina. Eu tento não me abalar, não me abalar. Converso com ela, sempre estou conversando com ela para saber como é que está, porque eu quero muito ajudar ela. Para Dona Maria, é como se fosse matar um leão por dia. Um ano da faculdade da filha já foi. Ainda faltam cinco. Mas ela acredita que mais uma vez vai superar as dificuldades. E o lema de toda uma vida continua valendo. Talvez agora, mais do que nunca. Eu falei, filha, se não vai acontecer isso, se não vai trancar esse curso. Destaque Deus vai proverá.